Olá turminha, olá família, espero que vocês estejam bem. A professora está aqui novamente para mais uma aula. Hoje é dia 25 de novembro de 2021. Vamos marcar aqui no calendário. Hoje é dia 25 do mês de novembro do ano de 2021. Hoje é quinta-feira. Vamos escrever o número 25? É o 2 e o 5. 25. Hoje, crianças, nós vamos aprender sobre uma letrinha diferente. É a letra K. Essa letrinha antes não fazia parte do nosso alfabeto, do alfabeto brasileiro. Ela é uma letra estrangeira. Ela veio emprestada para o nosso alfabeto. Ela não fazia parte, mas agora faz. Essa letrinha, pelo fato de ela ter o som parecido com a letra C, que é K, então essa letrinha é considerada uma consoante, assim como a letra C, porque elas têm o mesmo som. Então, K, K de que? De Kombi, de Kombi, de Kuaiti, do refrigerante, de Kiwi. Quem gosta de Kiwi? Quem gosta de refrigerante aí? Então, essa letra é dessas palavras, Kiwi, Kuaiti, Kombi, e tem vários nomes de pessoas que se iniciam com esta letra. Agora, a professora vai explicar as atividades de hoje. Vamos lá? Hora da atividade. Primeiramente, vocês vão completar o cabeçalho com a data de hoje, 25 de novembro, com o nome de vocês e o nome da professora. Essa é a letra K. Observe o nome dos produtos. Você já os conhece? Então, aqui em cima nós temos a letra K, a letra bastão e a letra cursiva, maiúscula e minúscula. Então, vocês vão circular a letra K no nome de cada produto. Olha só quantos produtos que se iniciam com a letra K, né? Quiet, Kit Kat, Kynor, Kibom, Kids, esse bombom chamado Kids. Então, tem vários produtos aqui. Então, vocês vão observar esses produtos e vão circular a letra K em cada produto. Escreva o nome das figuras. Então, aqui vocês têm as figuras e o nome. Vocês vão escrever aqui embaixo o nome de cada produto, de cada figura dessa. Kiwi, Kibom, Kinder, Kart, Kwait e Kombi. Esta atividade está na página 47. Hoje nós teremos três páginas de atividade. Nós teremos a 47, a 48 e a 49. Agora, a professora vai explicar a página 49, que também fala da mesma coisa, da letra K. Então, da mesma forma, vocês vão preencher o cabeçalho com a data de hoje, dia 25 de novembro. Vai escrever o nome de vocês, o nome da professora. Vamos aprender a letra K? Escreva o nome da fruta, Kiwi, nesta linha. Então, aqui está o K de Kiwi. Cubra os pontinhos, os pontilhados do nome das meninas e depois copie na linha abaixo. Então, vocês vão cobrir os pontilhados com os nomes Keika, Kátia, Keiko. E depois vão copiar esses nomes aqui na linha abaixo. Circule de azul todas as letras K que você encontrar. Essa atividade está na página 49. Agora, nós vamos voltar à página 48, que é a atividade de matemática. Então, vocês vão escrever a data de hoje, 25 de novembro, o nome de vocês, o nome da professora. Vamos ajudar o Cebolinha e a Mônica a escrever os numerais? Família numérica do 10. Aqui nós temos a família numérica do 10. Então, ó, o 10. Então, a partir desse número, nós vamos formar o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, o 16, o 17, o 18 e o 19. Então, 10 mais 1, 11, 10 mais 2, 12, 10 mais 3, 13, 10 mais 4, 14, 10 mais 5, 15, 10 mais 6, 16, 10 mais 7, 17, 10 mais 8, 18, 10 mais 9, 19. Então, vocês vão fazer da mesma forma com a família numérica do número 20. Então, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Complete a sequência numérica de 20 a 29. Então, a sequência se inicia no 20 e vai até o 29. Vamos com a professora? 20, 21, 22. Vocês vão escrever os que estão faltando. 23, 24, 25, 26, 27, 28 e por fim o 29 que já está escrito aqui. Tá bom? Então, faça atividade com capricho, tire a foto e envie para a professora. Um beijão pra vocês e até amanhã.